Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Luciana Soares. Pessoal, e hoje vamos aí participar de um lindo projeto. O projeto de hoje é plantinha do bem, plantar aí uma plantinha do bem. Quem foi a criadora desse projeto, que me fez o convite, foi a nossa amiga lá do canal, Fátima Porto. Minha amiga, muito obrigada por você lembrar de mim, gratidão, obrigada pelo convite, tá sendo um prazer participar desse lindo projeto, Gostei demais desse projeto. Esse projeto, meus amigos, é projeto plantinha do bem 2021. O que significa? Você pegar uma plantinha aí pequenininha ou até uma sementinha, a gente plantar agora, participar desse projeto e tá plantando agora no mês de janeiro de 2021. Quando for o ano que vem, no mesmo mês de janeiro de 2022, a gente vai tá fazendo uma atualização e mostrando como é que foi o desenvolvimento da plantinha, como é que ela ficou, como ela está, tá bom? Só que é claro que também no decorrer deste ano, sempre a gente vai tá mostrando também como é que tá sendo o desenvolvimento aí da nossa plantinha do bem. Então aí, uma corrente aí do bem mesmo, né? Vamos mesmo aí, pessoal, se unir. Como eu sempre falo, que juntos somos sempre mais fortes. Parabéns, minha amiga do canal Fátima Porto, por você ter criado esse projeto. Amei, amei, amei esse projeto, tá? E eu quero tá dando continuidade aí, antes de eu plantar aqui a minha plantinha do bem, falar qual foi que eu escolhi aqui, tá? Quero convidar algumas meninas. Meninas, se vocês quiserem fazer, será um prazer que vocês venham fazer, se não, também não tem problema, tá? Bom, vou convidar a minha amiga do canal Ledenira Oliveira Plantas e Artesanatos, a minha amiga do canal Rosária Amorim, a minha amiga do canal Peta Borges, a minha amiga do canal Realmeida e o meu amigo lá do canal Genilso, lá do canal Dedinho Verde. Pessoal, esses nossos amigos têm conteúdos maravilhosos, vou deixar todos aqui na descrição do vídeo, pra que vocês vão lá visitar também, se vocês ainda não conhecem, e conhecer nossos amigos também, tá? Então, fiquem aí à vontade, pra quem, né, se vocês puderem tá participando desse projeto, ficarei super feliz, tá? Pode ser qualquer plantinha, pode ser semente, tá bom? Então, vamos lá, qual foi a plantinha que eu escolhi? Eu escolhi essa linducha aqui, ó, olha que gorduchinha linda, esse é o nosso Sedon Craige, tá? Sedon Craige, olha, gente, eu tive que decapitar ele, ó, porque ele estava aqui neste vazinho, esse vazinho aqui, ó, ele tava assim, ó, em tempo de cair aqui, gente, eu perdi minha plantinha, então, resolvi decapitar, tá? Passei a canela, essa outra mudinha aqui, ó, estava aqui nesse caulizinho dela também, ó, estava aqui, resolvi decapitar também, por que decapitar? Olha, pessoal, a gente caba, é, às vezes, é bom a gente decapitar, porque a gente estimula aí a plantinha a te dar muito mais mudinhas, olha, é uma suculenta, ela tem bastante brolinas, tá? Aqui eu vou colocar no berçário, eu tive colocando algumas no berçário, mas não tive muito sucesso, porque eu deixei pegar chuva, ela é uma suculenta que não suporta encharcamento de água, tá? A cédum, essa suculenta, cédum, craig, ela é uma suculenta que você deve regar somente quando o substrato estiver bem seco, tá? Vocês veem que ela é bem gordinha, ó, aqui ela coloca muita água sobre as folhinhas dela, tá? Ó, pra vocês verem, ó, bem gordinha mesmo, então, não tem necessidade de vocês viver regando ela. Como foi que eu consegui aqui ter sucesso com ela? Eu ganhei uma mudinha bem pequenininha, agora que eu acho que era do tamanho dessa daqui, ó, ou menor, foi essa mudinha. Ganhei da minha amiga, então, assim, o que eu descobri com ela? Ela gosta de um local com bastante claridade, bastante ventilação, uma média aí de 4 horas de sol por dia, tá? Ela gosta muito de sol, só o que ela não suporta é encharcamento de água, tá? Você se carregando demais ou deixar pegar chuva, senão elas vão melar e vocês vão perder ela, tá bom? Tem bastante proínas, tá vendo? Então, eu quero ver como é que vai ser o desenvolvimento dela daqui a um ano. Por alguns vídeos que eu vi, algumas amigas aí que mostraram, ela fica tipo que pendente, né? Se eu ver que ela vai crescer muito aqui nesses vazinhos que eu separei, Aí eu tento mudar o vazinho e escrevo novamente, plantinha do bem, janeiro 2021, tá? Pra gente lembrar que essa aqui vai ser minha plantinha do bem. E quando for o ano que vem, pra gente estarmos aí atualizando ela. Aqui eu vou deixar pra gente ver se ela vai brotar mais aqui nesse caule dela, tá? Ó, vocês estão vendo? Ó, o substrato tá bem seco. Ó, ela não gosta de substrato úmido, tem que ser assim, bem seco, tá? Aí aqui, eu vou fazer uma rega, né? Coloquei a canela, ó, sempre colocar a canela, porque aqui vai combater fungos, né? E vai ajudar também aí a te dar muito mais brotinhos, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Já preparei aqui o substrato. Toda vez que você for plantar uma plantinha que não tem raiz, sempre passar a canela, tá? E colocar no substrato seco. E no substrato, você pode também colocar um pouquinho de canela, ó. Eu coloquei aqui um pouquinho de canela. Simplesmente, eu vou encostar ela aqui sobre o substrato, tá? Ó, vou apoiar ela bem apoiadinha aqui no substrato. E aqui vai ficar. Aqui, só vou fazer a rega daqui uns 10 dias que eu vou fazer minha primeira rega. Minha primeira rega eu vou fazer com a água da canela em pau. Pra quem ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Pra que vocês possam ver como é que é essa água. Porque vai ajudar a enraizar muito rápido e a planta fica super linda. Vamos lá no outro. Aqui também, ó. Passei canela, tá, ó. Tá com canela. Ó, eu vou fincar ela aqui e vou apoiar ela aqui, ó. Vou ajeitar aqui, tá? Prontinho. Olha aí, ó. Que coisa linda, né? Você vê que isso aqui é uma arte floral. Mas eu tive que cortar, eu tive que decapitar. Porque senão ela ia acabar tombando e quebrando, tá? Então, vamos ver também daqui uns dias se essa arte floral vai abrir. Eu trago pra vocês acompanhar comigo, tá bom? Olha aí, pessoal. Ficou bem legal, né? Essas mudinhas aqui, as folhinhas, eu vou colocar no berçário. Também venho atualizando pra vocês. Quantos dias vai ficar no berçário pra começar a sair a mudinha? Eu vou deixar nessa bandeja mesmo. Vou marcar a data de hoje, tá? Pra gente acompanhar aí passo a passo. Então, minha amiga do canal Fátima Porto. Essas aqui foram as minhas plantinhas do bem. A nossa Sedum Kraige, tá? Eu espero que você tenha gostado. E que todos vocês aí tenham gostado também da minha plantinha do bem. Falem pra mim aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Deixem nos comentários. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Meu muito obrigado por você que veio até aqui comigo. Gratidão pela vida de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe grandemente a todos vocês. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Beijos e tchau, tchau! 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 Obrigado.